Música Ija sexta semana né, companhia Renequen Timor-Leste anúncio para o público catac Renequen Timor-Leste reten certificado apreciação Rússia Organização Estandar Internacional ASO Rodifou apreciação para Renequen e Rússia atribui certificado qualificado com o novo sistema de gestão de segurança seguro, deve considerar o produto Renequen e a qualidade AES para consumidores de Timor-Leste. Lhe disse conferência imprensa e edifício Renequen e a HERA, Supply Chain Manager Renequen Hattete, lhe disse esforço toma com o equipamento Renequen reten certificado qualificado ASO no da estándar gestão de segurança seguro e deve sair nessa história IDA. Também foi a primeira vez Timor-Leste, lhe disse companhia Renequen reten certificado referência. que é bruxo e produzido por nossos local Timor-Leste. O certificado de Hadesan, nós é Heineken, nós émolos reward and recognition. Cata-cara conhecimento, nós aprecia e tivemos o serviço do nosso trabalho durante nós. Nós estamos apreciação para o processo de produção. Nós estamos apreciação para o sistema de gestão de segurança seguro. Depois, quando vai ser certificado de Hadesan, evidência e data será treinamento com o ISO 2020-2012, com o sistema de gestão de segurança seguro, nós temos treinamento para o internal auditor. Iravate Nanesan Technologies and Quality Assurance Manager, Heineken Lízia Machado, afirma, processo sistema NER supervisiona a Rússia Organização Internacional. NBCEFO oferece programa Sira Nanesan, treinamento auditório no certificado que os sistemas estão em segurança seguro. A Hadesan Timor foi em cima a meu certificado ISO Rua Nulu, Rua Nulu, Rua Nulu Resim, Rua, versão Rua Sanolul Resim, Walu, com o sistema de gestão de segurança seguro. O sistema ISON e RASIC é uma organização internacional para a estabelecer a credibilidade entre consumidores, clientes e nossos parceiros e negócios. O sistema ISON e RASIC é uma organização internacional para demonstrar a habilidade e controlar o risco de produtos, clientes e nossos parceiros e nossos parceiros e nossos parceiros e nossos parceiros. Nós agradecemos com o serviço certificado ISON e RASIC, regional e RASIC, 2021 e outros dois, que Glue, l promises e nossos parceiros 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 que Beitakei Leuch booten, Certificado de Né, a minha garantia, a minha produto bíblica no ABC Stout, onde a minha produção e a minha fábrica, com qualidade no ter padrão internacional, no seguro para a minha consumidora só o consumo. Liza informa-lhe o Tancatac, importância que se assegura a Iham para a consumidora Cira, a proteção de consumidores da beleza cana e camorras, proteção de companhia na premium brand no ter requisitos legais a menos poluição ambiental. Introduz produtos locais para o mercado internacional onde aplica o padrão internacional. Há uma conferência em prensa, Heineken Mous atribui certificado para o trabalhador Cira e a companhia Heineken, nem durante o ano que a companhia refere. Equipa Cobertura, Xiemen.